Olá natureza do canal tudo bem com vocês hoje a gente vai conhecer aqui ó o mirante da sereia aqui em Maceió olha só gente esse mirante tem uma vista gente maravilhosa para o mar olha cercado de verde muitos coqueirais aqui tem a minha amiga olha que massa gente olha bem grande o local a gente tá vendo fica na na BR-101 norte e olha que lindo aqui no fundo tá o mar olha que massa gente que coisa mais linda ó tá vendo maravilha olha que coisa mais linda tudo em contato com a natureza você fica bem à vontade e quer pensar na vida quer relaxar olha ela aí gente ó minha companheirinha de vídeo é mas tá vendo Olha só, gente Eu não sei se vai dar pra escutar direito Porque quando tá assim O vento Fica um pouco chiando Mas se ficar assim Eu passo um áudio por cima Olha que coisa mais linda, gente Você aqui tá meio estressado Tem aqui, ó Mirante da sereia Fica aqui no mirante Aqui de cima, apreciando esse mar Fica aqui em Maceió É Mais pra frente a gente mostra a sereia Aqui é o mirante da sereia Você quer relaxar Botar a cabeça Em dia Olha isso, gente Ficar aqui em cima Tá vendo? Olhando esse mar Esse vento maravilhoso Ó A natureza do canal Vamos andar no coqueirais Aqui na praia Do mirante da sereia Gente, olha que lindo Maravilha a natureza do canal Olha que coisa mais linda Ó Sente a paz desse lugar Aqui a gente tá andando no coqueirais Olha aquele cercado da natureza Muito verde Muito mar Aí eu senti o norte de Maceió É a da sereia Fica só 20 minutos Do centro da cidade Maceió Maceió Minha sereia Maceió Olha gente Os coqueiros Tudo cheio de coco Tá vendo? Minha colega tá aqui Essa menina aqui Tá vendo ela? Aqui sou eu Vou mostrar a vocês a sereia Ó Sentir a paz desse lugar Não, mas eu tô gravando vários vídeos Aqui é só É no coqueirais Pra eles verem o coqueirais É a minha linha da gente no coqueirais Olha só a natureza do canal Ó Tá vendo? Lá embaixo tá a sereia Hum Mar 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 verde Ó Maravilha Senti a paz desse lugar Maravilha, né gente? Gente, compartilha com os amigos esse vídeo Como me ajudar a monetizar esse canal Olha que coisa linda, gente Aqui você tem de tudo Débora Natureza Vogue Que eu amo os animais Amo a natureza O meu lembro é Eu amo os animais E eu amo a natureza Porque, gente Não tem anjinho Que eu ame mais nesse mundo Que é Gato e cachorro Toda espécie Viva do mundo Eu amo Eu amo Adoro Ah, eu amo Eu amo meus anjinhos Que eu tenho em casa Eu amo Minha gatinha Rosângela A Rosângela Rosângela Ela não meia mafiosa Mas eu amo a Rosângela E os meus pets São os anjos da minha vida Os meus pets Eu amo Eu amo Eu amo Meus pets Olha só, gente Compartilha esse vídeo Quem não for inscrito Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Beijo no coração Fica com essa paisagem, gente Olha Coisa mais linda Ó Ó Ó Beijo Beijo